Oi pessoal, 1h40 da tarde a gente já desceu do Cristo Rei que é aquela vista linda que a gente teve lá de Almada, Lisboa e agora eu estou andando aqui na cidade de Almada e essa é a vista que a gente tem um pouquinho daqui deixa eu dar um giro para vocês verem essa é a região próxima ao Cristo Rei agora nós vamos até o Ferre de Cacilhas vamos caminhando e conhecendo aqui a cidade e de lá a gente vai pegar o Ferre e atravessar Lisboa por outra vista porque a gente veio pela ponte 25 de Abril de trem, que é a melhor vista, melhor do que vim de carro que vim de carro ou de ônibus, de autocarro como eles dizem aqui você não vai ter uma vista tão bonita quanto vim de trem e depois nós vamos passar de Ferre por baixo ali da ponte até o outro lado de Lisboa, saindo aqui de Almada tchau 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 Tchau